Aliás, a irmã de João Ocho está estudando e tal. Aí eu vou fazer a revisão como se tivesse começado do zero, viu? Vamos lá, então. Ah, está faltando ainda. A Sara chegou. Eloá já está aí. Deixa eu ligar para a Eloá. Está não, pô. Está não, está não. Está não, né? Fazer aqui a Eloá. O Davi já chegou. Os grupos já escola. Isso aqui é meu link. Não tem nada assim diferente, então não tem nem perigo. Aí, vamos aqui. Eloá chegou. Pronto. Tudo certo? Podemos continuar? Podemos fazer aqui nossa aula de inglês? Ótimo. Pronto. Então, João Ocho, bota aí no capítulo 6 aí. Eu posso jogar basquete. Eu posso jogar basquete. Oi. Certo, professor. Espera aí que eu vou pegar meu caderno de inglês. Por que você está com dois celulares, hein? É, não. Não é dois celulares, não. Porque é o meu computador e meu celular. Mas isso não atrapalha, não? Não. É porque minha prima, ela pegou meu fone. Aí, eu não consigo falar pelo computador sem fone. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. E por que eu estou de computador? Porque a tela dele é melhor do que a do celular. Ok, tá ótimo. Tem algum problema, professor? Não. Tá certo. Eu estou de computador. É o melhor para você aí. Se você acha que está vendo melhor na tela do computador, eu acho melhor também, né? É a página 84. Vamos lá, então. Olha, I can play basketball. Então, I can play basketball quer dizer eu posso jogar basketball, certo? Eu posso jogar basketball. Bom, então, essa forma aí de basquete, certo? Você vai ver aí que essa forma can quer dizer poder, né? Posso. Quem é Tony, hein? É Antônio, é Antônio do pão. É Antônio, Antônio. É Antônio. É porque eu chamo ele de Tony. Antônio é o menino do momento. Certo. Aí, aqui, eu quero que diga aqui, Débora. Repete aqui comigo, Débora. I can play basketball. Peraí, calma. I can play basketball. Ok, Joãozinho. I can play basketball. I can play basketball. Ok, Ravena. I can play basketball. I can play basketball. Ingrid, I can play basketball. I can play basketball. Ok, Henrique. I can play basketball. I can play basketball. Muito bem. Davizinho. I can play basketball. I can play basketball. Bom, muito bem. Antônio, Antônio, I can play basketball. basketball. É o quê? Ele não pode falar, não, é? Eu não sei, não. Ele está na chamada ainda. Ok, vamos, Eloá. I can play basketball. I can play basketball. Sara, I can play basketball. I can play basketball. Muito bem. Faltou alguém? Eu acho que... Maria Carolina. É, Maria Carolina. Maria Carolina. I can play basketball. I can play basketball. Ok. Ravena 2. I can play basketball. I can play basketball. Certo. Muito bom. Agora nós vamos para o texto. Certo? O texto eu passei três vezes. Vou passar novamente. porque João Hóstio não estava na... Tem João Hóstio, mas duas pessoas. Não estavam na sala. Aí eu vou para vocês verem o texto. Acompanhar a mulher falando. Certo? E o homem também falando a ele. Que painé é esse, professor? 8 e 5. 8 e 5. Oi, pessoal. Você está prontos para ir? Sim, estamos. Estou muito emocionada sobre o jogo de báscoa hoje. O jogo de báscoa hoje é maravilhoso, Alan. É o jogo de báscoa hoje. O jogo de báscoa hoje é o seu favorito? Sim, é. O que é o seu favorito, Kitty? O meu favorito é o skatebordão. Eu amo o brasileiro skater Leticia Bufoni. Você pode skatebord, Kitty? Não, eu não posso. Mas eu posso jogar o futebol. O que você tem, Jim? Eu amo esportes. Eu gosto de jogar videogame, você sabe? Olha, os jaguars estão rindo para os seus fãs. Legal. Olha, os raptores estão tomando a sua foto de time agora. Eu estou tomando fotos dos raptores agora. O refeiro está brilhando. O jogo está começando. Vamos chorar para suportar os raptores. Vamos, raptores! Ok, segunda vez. Unit 6. Leia e escuta o diálogo. E aí, act out. Oi, pessoal! Você está pronto para ir? Sim, estamos. Estou muito emocionada sobre o jogo de báscoa hoje. O seu jorzado de jorzado, os jaguars, é lindo, Alan. É o báscoa o seu futebol favorito? Sim, é. O que é o seu futebol, Kitty? Meu futebol favorito é skateboarding. Eu amo o brasileiro skater, Leticia Gifoni. Você pode ir para o seu futebol, Kitty? Não, eu não posso, mas eu posso jogar o futebol. O que é você, Jim? Eu amo esporto, jogar videogame, sabe? Olha, os jaguars estão rindo para seus fãs. Legal. Olha, os raptores estão tomando seu futebol agora. Eu estou tomando fotos dos raptores agora. O futebol está brilhando. O jogo está começando. Vamos citar para suportar os raptores. Vai, raptores! Professor, eu não consigo entender nada do que ele está falando. É, e daqui a pouco, presta atenção. Aí que eu vou daqui a pouco descer, viu? Oi, pessoal! Vocês estão prontos para ir? Sim, nós estamos. Eu estou muito emocionada sobre o jogo de batalha hoje. Sua torta de joguars, os jaguars, é bonita, Alan. É o batalha o seu futebol favorito? Sim, é. O que é o seu futebol favorito, Kitty? O meu futebol favorito é skateboarding. Eu amo o brasileiro skater, Leticia Gifoni. Você pode skateboardar, Kitty? Não, eu não posso, mas eu não posso jogar o futebol. O que é você, Jim? Eu amo esportes, jogando videogame, sabe? Olha, os jaguars estão se pular com seus fãs. Legal! Olha, os raptores estão tomando a sua foto de time agora. Eu estou tomando fotos dos raptores agora. O refere está começando. O mat está começando. Vamos citar para suportar os raptores. Vai, raptores! Terceiro. Aí, deixa eu só parar aqui, para eu explicar aqui, ó. Opa! Olha, aqui está uma conversa de meninos e meninas. É Carol, Lil, Kitty, Alan. Ainda tem Jim. Aí, eles estão indo para... Eles estão indo aonde? Na igreja ou num jogo de... Num jogo? Num jogo. Num jogo. Conseguiu entender que eles estão no jogo, ou Henrique? Com certeza, sim. Aí, que tipo de jogo é? É um futebol ou um basquete? Um basquete. 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 E ele tem o Jaguars. The Jaguars, certo? Aí, que é o time que eles estão torcendo. Certo? Aí, ele pergunta... What's your favorite sport? O que quer dizer isso? Qual é o seu esporte favorito? Qual é o seu esporte favorito? Aí, ela diz... My favorite sport is skateboarding. O que é que significa? Meu esporte favorito é... É skate. Skate. Muito bem. Certo? Aí, ele pergunta... Professor, professor. Oi. Eu não sei o que tá acontecendo. O que tá... Tá... Tô escutando. Tô escutando. Tô escutando muito o carro, professor. Não tô conseguindo ouvir nada direito, não. Aí, você sai e você volta. Tá tipo travando. Sai e volta. Ó, agora o senhor falou... Quando o Ravena foi falar, quando o Ravena foi falar, ficou uma bosta. Aí, mas não falei assim, não, viu? Porque senão, vai ser entendido como palavrão, viu? Aí, não pode. Aí, disse que foi ruim, foi outra coisa. Aí, ele pergunta... Can you skateboarding, Kitty? Você pode usar, fazer o skate, né? Usar, fazer... É assim... Você pode. Você tem habilidade com skate? Aí, ela... No, I can't. I can't play volleyball. Ela diz o quê aqui? I can't play volleyball. Eu acho que ela quis dizer que ela tá jogando vôleibol. Isso. Ela pode jogar vôleibol, viu? Certo? Aí, ele tem os The Raptors. The Raptors é o time que eles estão vendo lá. Aí, The Match... The Match is starting. A partida está começando, viu? Aí, eu vou botar novamente pra gente continuar. Unit 6. No, eu não posso. Mas eu posso jogar vôleibol. O que é você, Jim? Eu amo esportes. Eu gosto de jogar vôleibol, viu? Olha! Os Jaguars estão rindo para o seu fãs. Legal! Olha! Os Raptors estão tomando seu time picture. Eu estou tomando fotos com os Raptors agora. O refeiro está whistling. O match está começando. Vamos chorar para suportar os Raptors. Vamos, Raptors! Aí, pronto. Então, esse aqui, ele tá falando isso, certo? Unit 6. Pronto. Aí, agora, tem as perguntas aqui, ó. Leo está feliz porque ele tá numa partida, num jogo de vôlei. Tá certo ou tá errado? Certo. É errado, menininho. É errado. É errado. Errado. Ele tá errado porque ele tá num jogo de basquete. É, na sede de vôlei, foi mal, foi mal, saiu. Certo? Aí, agora, nós temos... Nós temos o... Agora, Letícia Buffoni, Skitty Idol. O ídolo... Kitty é fã de Letícia Buffoni. Tá certo ou tá errado? Certo. Certo. Aí, tem o... Julie... Julie is taking pictures of the players. Julie está tirando foto com os jogadores. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá certo, menina. Oh, tá voando na cabeça. É. Agora. Aí, Alan está torcendo... Alan está torcendo pelos Raptors. Sim ou não? Tá não, viu? Aí, marca aí, viu? Tá certo? Vamos pra aqui, pro próximo. A gente falou aqui sobre os benefícios de... O benefício... Vocês estão caindo muito. Eu tô vendo vocês saindo e entrando, viu? Poxa. É, professor. Desculpa aí que caiu aqui a internet. O meu caiu sozinho, professor. É o de problema da internet e vocês, né? Eu não tô caindo, não. Tô normal aqui. É, aqui caiu. Não são vocês, não. Das outras turmas também tava caindo. Tava entrando e saindo, entrando e saindo. Aqui caiu também, professor. Desculpa. Eu, hein? Que estranho, né? Ó, Davi saiu da reunião. Aí, daqui a pouco ele chega. Aí, sai e tá caindo. Tá chegando. Ó, Carolina saiu da reunião. Davi chegou. Tá caindo e voltando. A minha internet tá aqui boa. A internet caiu agora. É, eu vi. Aí, ó. É, what are the benefits of playing a sport for team? Certo? For team. Então, qual é o benefício dos esportes para os adolescentes? Aí, fala que tem o desenvolvimento social, a qualidade de líder. Ah, você faz novas amizades. Ou o treinador, ele se importa com a disciplina pra vida toda. Ele libera a estamina, que é aquele hormônio que faz a pessoa ficar mais disposto. Certo? E tudo mais. Aí, a gente procurou aqui fazer essas duas questões. Aí, quem não fez, faça aí, ó. As duas questões. Pra gente adiantar. João Hóstio, tá fazendo direitinho aí? Sim, senhor, professor. Ô, professor. Essas duas questões, é pra responder o quê? É o que tá aí, em vermelho. É a resposta. Ah, a resposta, né? Ah, tá. É. Menino, que estranho. Vocês saindo e... Saindo e voltando, saindo e voltando. Acho que é por causa da chuva que deixou a internet assim. Ó, é... Agora foi... Foi Andriele. Peraí. Carolina saiu de novo. Aí, Andriele voltou. Professor, quando eu caí... Aí, quando saiu, achava que tinha acabado. É um vai... E aí, posso passar, João Hóstio? Só um minutinho. Eu tô na última palavra ali. Certo. Professor, pode ir, professor. Eu já fiz esse, não, Davi? Não, não foi naquela hora que o senhor passou, que eu disse... Pô, eu tava terminando o B, que faltava meio pouquinho, que eu disse, professora, aí o senhor não escutou. Professor, eu percebi uma coisa. Não tem o seu vídeo que eu disse hoje, que eu tinha visto de inglês? O negócio do seu computador é igualzinho ao dos meus. O meu computador é igualzinho aos teus? Não, os seus negócios que ficam no computador é igualzinho ao meu. Ah, tá certo. Ah, eu achei... Eu achei que sou... Eu não sabia que ia igual ao meu, não. Mas, professor, pra que você... Professor, definitivamente eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim em inglês, professor. Meu Deus do céu. Mas vai aprender. A gente vai aprender junto. Professor, pra que você... Eu moro no Brasil, eu quero viajar. Vou baixar aqui, vice, João. Pode passar, professor. Aí você, olha, isso aqui é pra gente botar o nome desse esporte nas figurinhas aqui, ó. Aí eu vou só diminuir aqui um pouquinho. E você olha aí pela tela, pra gente pegar e ver aí, ó. O professor, do nada o meu caiu. Do nada o meu caiu. Ó, João e Sté caiu de novo, mas daqui a pouco entra. Ô, professor, o que será que tá caindo tanto, hein? O meu caiu do nada. Mas é porque, olha, Henrique saiu também. É por causa da internet, gente, que tá aí estável. Sim, aí eu ia perguntar pra que serve esse círculo, esse quadrado e esse triângulo que tem aqui no computador. Só um minutinho. Vou falar com a professora aqui. Só um minutinho. Vou fazendo aí. Professor, por algum motivo aqui a minha internet deu falha e eu caí a ligação. Ele tá falando com a professora. A professora ou a diretora, ninguém sabe. Sei lá. Ei, tu vai amanhã pra escola, Débora? É, não é tempo. Vou pensar. Eita, Maria. Vocês gostam de pensar? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu sei lá, eu tô ansiosa e com medo. Eu também. Eu também. Mas eu tô tentando me manter firme. Porque eu sei que vai dar certo. Tô tentando estudar o máximo possível. Hoje eu me acordei às 5 horas da manhã pra eu terminar de estudar. Que bom. Que bom nada. Minha mãe mandou eu voltar a dormir. Eu tô estudando matemática mais. Ah, isso aí eu tô precisando mais de geografia, mas tá. E eu dou história. Eu dou ciências. Ah, quer que eu te ajude a trabalhar com história? Eu tô estudando mais matemática e expressão numérica. Eu ainda vou ver, mas acho que nem tem matéria. Eu tô precisando... Eu tô precisando de ciência, matemática e geografia. A geografia tá fácil. Português também. E o taxa amanhã, como é que é? E o taxa amanhã, como é que você... É simulado, meu filho. É o simulado. Como é que vai ser amanhã? Simulado é amanhã. Eu sei. E eu não tenho nada na cabeça. Mano, na moral, eu me lasquei. Eu não sei de nada. Mas o professor, essas semanas eu não iria mandar lá o negócio. Por que tu não fez? Não, tipo assim, eu tava estudando lá. E verbo, conjugação... Pois, e qual é a diretora? Eu tô a lascar, não está de boa. Não, não, eu vou fazer o teste. Se eu coisar, eu me explodir. Tu vai pra escola amanhã? Hã? Tu vai pra escola amanhã? Fazer prova? Eu vou, né? Eu vou ter que fazer o simulado. Mas tu estudou? Minha mãe vai ter que me levar. Não sei onde é que é. Ah, né, filho? Todo mundo tem que ir. Eita, meu Deus. Mas se, tipo assim, o que acontece se eu fizer o simulado e, sei lá, tirar uma nota abaixo da média? Sei lá, eu acho que você vai fazer recuperação. Vai fazer recuperação. Também acho... Não! A recuperação é que nem prova mesmo? Sei lá. Eu não entendi a pergunta não. Vocês ficaram revoltados, né, com a diretora? Eu não fiquei revoltada, eu fiquei com rá. Ai, nossa, é uma coisa não tem a ver com a outra. Tá me ouvindo alguém? Eu. Tá caindo aqui. Talvez quem não ficou revoltado com a diretora. Né? Rebocou do Harry Potter. Ei, bora, agora sério mesmo. Ô, tipo... Agora sério mesmo, eu não sei o que eu vou ficar na minha vida mais não. Se eu recuperar desse teste, eu tomo naquele canto. Que aí minha mãe vai ficar estressada comigo, pô. Que mãe que não fica, né? Por isso que eu tô com medo. Tirando até baixo. Ei, bora, agora eu fico com medo, eu fico com medo porque, tipo assim, eu posso ir pra casa do meu pai se minha mãe não... Se, tipo, eu fizer merda. Aí ela vai mandar pra casa do meu pai. Agora a casa do meu pai não é ruim demais. É, igual a minha, também não gosta. Eu não tenho medo da minha mãe, eu não tenho medo mais do meu pai. Quer dizer, da minha mãe eu ainda tenho, mas eu tenho mais do meu pai. Eu tenho mais da minha mãe. Não, não é questão de apanhar, não. Não é questão... Não é questão de apanhar, não, porque ninguém bate em mim, não. Mas é porque, tipo assim... Eu gosto... Eu gosto daqui, tá ligado? Se minha mãe me mandar pra outro lugar, não vou, tá? É claro, né? É óbvio, tá óbvio. Sara, Farias e mais um estão participando. Aqui tá bagunçando o beat, beat... Eba, vocês viram que grupo foi lançado? Epa, 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 epa! E aí, você me pergunta, sei? Gente, alguém aqui escuta? Foi o Squid Game? É o quê, amor? Peraí, me falam de cada vez. Eu falo aí, ninguém me escuta, então eu vou colocar aqui. Fala mais alto! Fala mais alto! Hoje nem teve aula do professor, não foi? Ei, boy, cadê o professor, hein? Sei lá, deve estar conversando. Sei lá! Sueli, Suami, Tins, basquete de bola. Round 6. Débora já tá assistindo. Eu já terminei de assistir. É muito top. É bem legal, é verdade. É bem legal, é verdade. Nossa, 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 nossa. Eu ainda nem comecei a assistir. Eu já descobri que o velho... Eu não sei explicar, entendeu? Mas é muito massa. Ei, boy, não, sério mesmo. Eu gostei, boy, de sexo. Eu pensei que ia ser chato. Nossa, menino. Eu acho melhor que... Meu nome? Na casa de papel. La, ei, boy, La Casa de Papel é bom. Eu não assisti, não. Eu gosto muito do... E agora La Casa de Papel... Não, você vai ter que ficar tirando. Qual é a música? La Casa de Papel foi, sei lá, uma das maiores séries, mano. É, é verdade. Falou certo, foi. Você já assistiu o Elite, Elite? Tá bom! Não. Eu ainda não. E dá pra assistir a outra série, sem ser na Netflix. Lucifer, Lucifer. Eu tô assistindo pela Netflix mesmo, entendeu? Eu tô no Homem do Guarda-Chuva, alguma coisa assim. Mas esse Round 6 é sobre o quê? Um amigo meu tinha falado que tava assistindo essa série também, só que eu não sei porquê. Essas primeiras pessoas que jogavam... Essa série é Dorama. O professor voltou, foi? Não. Daqui a pouco... Não, o professor só volta na hora que eu... Tem misericórdia. Ainda tá conversando. Ei, boy, agora... Ah, eu tô ligado. Essa não é uma série de um jogo mortal? Que tá em primeiro no cenário da Netflix? Eu acho que é. Eu acho que é. E aí? João Hóstio, tu terminasse. Eu odeio o japonês. João Hóstio. Terminei, professor. Pronto. Então vamos pra aqui, pra próxima página. Olha, no inglês britânico, o futebol é chamado de futebol. E nos Estados Unidos, ele é chamado de soccer. Lá, futebol é o que nós chamamos de futebol americano. Viu? Aí tem aqui, ó. A próxima... A próxima... A próxima frase... A próxima parte aqui é o que vocês podem... O do é pra algo individual, certo? É de esporte e recriação. O gol, aí ele é movimento pra algum lugar, pra prática disso. É um esporte individual também. E o play é uma competição de esporte com times, com regras e competição. Certo? Então aqui, ó. Nós temos essas três formas aqui, certo? Que são usados para os tipos de esporte. Do gol e play. Tá certo? Aí a gente vai fazer, né? Aqui, a gente vai dizer qual é o tipo de esporte aqui. Um jogo que tem 11 jogadores. Tá rindo. É aquele só... Ah, sei lá o nome. Sei lá, Sara. Não quero saber de nada. Calma, peraí. É alguma coisa com... Se cair, eu volto, viu? Alô? Vocês estão aí? Sim. Sim. É um... Qual é o tipo de esporte que eu tenho 11 jogadores? Basquete. E que tem uma bola. Basquete? Basquete? Vôlei? É de futebol. Basquete não tem 11 jogadores. É de futebol. É de futebol mesmo. Soccer. O que é o jogador? Eu já tinha, sei lá, mais, menos. Tem performance acrobática. A internet tá caindo aqui. Verdade. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai parar aqui, certo? Vamos parar aqui, porque não tá dando certo. A internet tá ruim. Eu não tô conseguindo... Não, tá... Tá travando. Aí a gente vai parar aqui. Na próxima aula, a gente continua, viu? Diz, Henrique. Não tem como, sei lá, as aulas ficarem pra de tarde, não. Porque não tem muita disciplina. É o quê? Repete aí, não escutei, não. Não tem como as aulas forem pra tarde, não. Não, tem não. Nossas aulas são de manhã, viu? Mas, tipo, não tem nem como convidar, tipo, falar com a diretora. Não, pai. Não, não. Não, não. Por quê, hein, professor? Tchau, vocês. Bom dia. Pode sair, Henrique. Vou mandar lá um negócio lá, viu? Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Vai mandar... Ei, sim, professor. Vai mandar lá o livro, não vai? Vou mandar o livro online, se eu tiver aqui, o que tiver. Viu? Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, professor. 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 Obrigado.